bom galerinha hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como vocês podem fazer uma porta com senha no Minecraft Pocket Edition galera eu ia fazer na versão Minecraft Pocket Edition mas eu não tô sem o meu celular sabem muito bem disso né bom é só seguir o mesmo passo que vai dar tudo certinho beleza bom bom vamos lá galerinha vai subir um dois que é a altura da porta aqui né a porta dois três quatro beleza você vai vir aqui é fazer assim quatro 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 beleza bom eu tenho que colocar alguns números né galera vamos ter que colocar alguns números então vai ter que ser dois um b dois dois quatro mais uma filha daqui um dois três quatro beleza bom aqui a gente vai fazer o seguinte deixa eu fazer um negocinho aqui beleza bom aqui vai ser a porta tá ligado aqui vai ser a porta então a gente tem que começar a numerar o nosso número fazer nossos números aqui ó por exemplo um dois aqui aqui beleza você pega aqui ó beleza bom os nossos números eu vou ter que pegar a placa aqui para fazer os números por exemplo aqui ó eu quero colocar um dois aqui ó eu quero colocar um dois aqui ó eu quero fazer assim tá quatro aqui o cinco aqui e o seis aqui beleza bom que que eu vou fazer agora eu tenho que escolher a minha senha tem que escolher a minha senha que bonitinha bom vou escolher um cinco a um cinco beleza deixa eu quebrar aqui beleza bom vou fazer aqui agora já que é um cinco é os dois de cima aqui né então eu tenho que ligar eles eu tenho que ligar eles de alguma forma pera que acho que eu fiz um negócio errado galera fiz um negócio errado pera tá aqui sim na verdade do outro lado do outro lado boa 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 já entendi o meu erro já entendi o meu erro bom bom galera eu construí tudo novamente aqui vai ser o lugar onde vão ficar as alavancas sim as alavancas lá vão ser tipo que as chaves do nosso negócio tá ligado para nós entrar na porta com a senha entendeu agora galera eu coloquei alguns números na placa para ser tipo a sua senha do seu celular sabe ó tipo um dois três beleza né agora galera você vai vir aqui na parte de trás mano ó aqui na parte de trás vai fazer o seguinte ó vai fazer dois negócios aqui pra trás e beleza né escolher a sua senha agora escolher a sua senha bom eu basicamente vou escolher um dois três vai não um dois um três é um três um três beleza um três agora você vai ligar as duas aqui assim ó o 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